Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme Can. E aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise com spoilers desse filme. Fica ligado aí! E esse é um filme da produtora Blumhouse, que é uma produtora daqueles filmes de terror que a gente adora. Tem desde Corra, Fragmentado, tem Sobrenatural, muitos filmes bem legais. E agora esse filme tá disponível no Netflix. E aqui a gente tem uma mulher que tem um canal de exibição sensual online na internet. E do nada alguém rouba a senha dela e assume o lugar dela, se faz passar por ela na internet. E esse é um roteiro com altos e baixos. Eu acho que esse universo meio sensual, sexual, que ali se constrói online, ele é bem feito, ele é interessante no filme. Mas tem algumas cenas um pouco gratuitas de nudez. O que eu gostei do filme é que a gente fica o tempo inteiro com a impressão que alguma coisa ruim vai acontecer ali. Ou que algum daqueles visualizadores fanáticos por ela vai, de alguma maneira, transpor aquela barreira virtual e ir pra vida pessoal dela. Ou que alguma concorrente dela, do próprio site, vá querer prejudicar ela de alguma forma. Ou até que a família dela vá descobrir qual é que é realmente o emprego, o trabalho dela. E qual é a treta que vai dar depois disso, né? É, esse filme, assim, realmente, esse ar de mistério que ele tem acaba nos conectando com o filme, assim, do começo até o fim. Eu só acho que o roteiro, em alguns momentos, tem algumas soluções um pouco fáceis, assim. Que nem algumas cenas, assim, tem bastante clichê, assim. Do tipo, quando a família descobre, realmente, qual é o trabalho dela online. Alguns diálogos ali com a família e alguns diálogos entre as streamers. Eu achei, realmente, que deu uma enfraquecida ali no roteiro. É, do começo ao fim do filme, a gente tem a sensação que a gente tá assistindo um episódio de Black Mirror. Esse filme lembra demais o Black Mirror, né? A série clássica. Porque aqui a gente vê bastante uma crítica a esse mundo virtual e aos excessos que a pessoa pode acabar cometendo pra ter destaque nesse mundo virtual, pra realmente se destacar nesse universo. E também a gente vê como os seguidores dela, quem tá assistindo aquilo, pode fazer de tudo pra estimular ela e ver qual é o limite que ela vai, né? E essa relação de abuso de ambas as partes, realmente, tá bem presente aqui, né? Agora, assim, a premissa desse filme é muito interessante, né? A ideia de que alguém igual a Alice roubou a conta dela, Lola Lola, e começou a fazer stream no lugar dela, é muito intrigante mesmo. É, e eu só acho, assim, que algumas relações em si, algumas cenas, que envolvem algumas relações da Alice, podiam ser melhor desenvolvidas. Principalmente o encontro dela com o Barney. Eu achei, assim, até meio confuso, assim, eu não curti muito, assim. Acho que faltou explicar melhor, acho que faltou desenvolver mais aquela relação dos dois. A explicação do confronto final dela com a impostora, eu achei interessante também, né? Ela só se dá conta de realmente o que que tá acontecendo quando ela consegue conversar com essa impostora. E a impostora é igual a ela, só que não reconhece, ela não identifica que as duas são iguais. E ela se dá conta, não, então não é uma pessoa de verdade, porque senão teria identificado a aparência igual das duas, né? E aí, fazendo uma pesquisa na internet, ela descobre que a streamer estava em primeiro lugar nesse site de exposição sensual. Ela já tinha morrido e ela continuava em primeiro conversando com as pessoas online. Então ela se deu conta que só poderia ser um software de inteligência artificial reproduzindo o comportamento e as falas dessas mulheres, né? E aí a Alice acabou bolando um plano, né, de desafiar a inteligência artificial com o prêmio em si da vitória desse desafio de receber a senha da página Lola Lola de volta. E aí foi com aquela cena horrorosa da Alice batendo o nariz na mesa, machucando. E aí o software da impostora acaba atualizando também e a Alice começa a convencer os seguidores a darem a vitória pra ela. E ela consegue ganhar e convencer, né, a inteligência artificial que automaticamente devolve a senha pra Alice. É, e ficam algumas perguntas no ar depois de toda essa cena aí. Por que que ela precisou apagar a própria página depois da vitória, né? Por que que ela voltou a trabalhar com o mesmo trabalho que ela tinha de se expor ali, expor o corpo dela nesse site depois de tudo que ela passou, né? É, não teria uma outra maneira de ela convencer os seguidores e a própria inteligência artificial sem que ela precisasse arrebentar a cara na mesa e mostrar aquilo de uma maneira chocante, né? É claro que ela trocou o cabelo depois pra dificultar que uma inteligência artificial copiasse essa nova imagem dela. Pois é, essas questões acabam ficando porque a gente acaba perguntando realmente se isso tudo levado ao extremo seria tão necessário e realmente qual é a garantia que ela tem de começar do zero e que o software não faça tudo de novo, né? Então realmente a gente fica com algumas dúvidas algumas questões que o filme não nos responde. E a atuação da Madeline Brewer eu acho que tá realmente bem boa, né? Ela realmente se expõe bastante o filme foca bastante na atuação dela e assim, pra algumas cenas ali de nudez ela precisa ter bastante coragem. É, o diretor também, o Daniel Goldhaber ele faz um trabalho competente aqui a gente realmente vê uma jornada pela vida da Alice desde a jornada virtual a gente inicialmente acompanha a vida virtual como se a gente fosse um espectador ali daquele site que ela tá se expondo e depois o foco da direção passa pra vida pessoal dela a gente acompanha mais os conflitos familiares que ela tem e o próprio drama pessoal que ela passa a viver depois que a impostora rouba a vida dela. E essa mudança acaba sendo tão fluida que não serve como uma divisória no filme mas como algo natural do filme mesmo, né? Bom, então pra quem curte, assim, filmes de suspense com uma pegada mais sensual vai gostar desse filme aqui, né? Então a nossa nota pro filme Cam é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima!